...a última segunda-feira, onde toda a temporada 23, o Flamengo metiu apenas 5 informes sobre as condições físicas de Jogiclub. O Lever diz que a confusão atual se não é o Jogiclub, mas precisamente no dia 11 de fevereiro, que é o Trapilhau, aí. É o Trapilhau de São Paulo, mas mesmo que os dois estrangeiros costumaram revelar após as partidas que alguns atletas não eram utilizados por questões físicas que o Flamengo não havia comunicado previamente. E essa situação, a sua mudança é cativa de que o clube tem muitas lesões. Aproveitou com os agregos do Caio, com problemas físicos por dois anos seguidos, e mesmo sem o Flamengo não contar com o atleta. Mas acho que o Flamengo teria se manifestado. Eu não tenho a sua família, 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 não tenho a sua família. Eu tenho que tentar a inovação do contrato, ao invés de uma grande repulsa, aí surgiu a diretoria, eu tenho a sua família, 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 eu tenho a sua família